Um confronto foi registrado na cidade de Bandeirantes. Policiais rodoviários da 2ª Companhia aqui de Londrina tentaram interceptar um indivíduo que estava em um veículo. O cara é daqui de Londrina também. Só que ele não quis parar não e saiu metendo bala na polícia. Não voltou no camburão, voltou no caixão. O confronto aconteceu durante a operação integrada com a Receita Federal do Brasil na PR-855-KM3, na região de Bandeirantes. O veículo suspeito não obedeceu a ordem de parada, né, Subalves? Sim, a polícia rodoviária, na data de ontem, durante a fiscalização integrada com diversos órgãos de fiscalização, ao realizar uma blitz ali no contorno de Bandeirantes, teve esse veículo que, além de não respeitar a ordem de parada, ainda evadiu em alta velocidade, colocando em risco demais usuários da rodovia. Os policiais nossos, né, seguiram fazendo acompanhamento tático desse veículo por aproximadamente 6 quilômetros, quando conseguiram realizar a abordagem. Esse condutor desse veículo, ato contínuo, né, desceu do veículo e atirou contra os policiais nossos, não restando outra alternativa, se não revidar essa injusta agressão praticada por esse. Essa pessoa foi ferida, né, e os policiais solicitaram apoio, né, para socorro, só que, infelizmente, né, acabou perdendo a vida, sendo óbito no local. Uma pistola, inclusive, apreendida junto ao corpo, né, Alves? Sim, uma pistola de grosso calibre, 9 milímetros, além de a quantidade de quase 3 quilos de craque que estava em poder dessa pessoa. E não tinha identificação oficial lá no momento, né, sobre o corpo, foi para o necrotério? É, o IML foi ao local, fez o recolhimento, né, desse corpo e foi encaminhado, né, para o IML para identificação. É, o IML.